Oi meus amores, Xandila Crassi, eu já vim falar da barraca que tá na família Rio Negro, localizado aqui na João Guimarães com a Monsenhor Costa, viu gente? Tudo de fruta e legumes você vai comprar aqui ó, Xandil já vai mostrar, já tá armando aqui a barraca, tá bom ó? Olha a qualidade do Aipi, mana, top! Tem cenoura, tem cebola da vermelha, da branca, pimentão, olha esse alface, mana, pra isso você vai pagar tanto no dinheiro, cartão pique. Olha o tomate, olha gente a qualidade desse tomate, tá? Tem quento, tudo fresquinho, tem uva, também tem aqui ó, morango, você que adora o morango, você já pode vir aqui comprar a caixa de morango de primeira qualidade pra fazer aquele bolo, aquela top, é só aqui na barraca que tá na família Rio Negro, tá gente? Tem mamão aqui ó, mamão top, tem maracujá, pra você tomar pra fazer aquele suquinho, a uva top, essa uva top maravilhosa, tá bom? Um quilo super barato, melancia, você pode comprar aqui ó, melancia, banana, tudo, Xandinho, todos os dias, tá meu amor? Dinheiro, cartão, ô pique, venha já comprar aqui com o meu amigo Reginaldo, tá bom? Todos os dias, olha ele aqui, mana, porque ele lacra. Lembrando que também ele entrega também a domicílio, o telefone de contato é qual, Rê? 74-981-41-982. Pronto, pediu, ele entregou, lacrou. E já vamos pra história. Quero mandar um beijo para o meu barbeiro, meu patrocinador, Biel Cortes. Ai, gostosa. Ele que trabalha lá na rua dos Bandeirantes, tá bom, gente? No número, do lado número 45, próximo ao BNH, velho, mana, vamos lá. Sexta-feira chegou, Xandinho, lacração, já foi convidada pra estar aí numa festa VIP, meu amor. Porque eu tô famosa, né, querida? Oi, gatas, e aí, ó lá. E vamos dar, oi, gata. E vamos dar um rolê aqui, babatô e gatona. Adoro, olha pra cá, fica famosa. E é isso, mano, eu quero agradecer o carinho de todos os meus fãs aí do canal do YouTube, babadeiro em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Thank you very much, good morning. Vamos lá. Gente, eu estou quebrada. Me convidaram, quero mandar um beijo para o neguinho lá do Boa Vista. Chamo ele de nego, adoro. É, quero mandar um beijo para as pessoas do rumo. Dia 14 vai ter a pega da novilha. Já me convidaram, meu amor, de setembro. Neguinho de Lió, adoro. Ai, mano, é babado quando eu saio na rua. Então, gente, é assim, as pessoas estão me convidando, que eu estou famosa, né, querida? Mas sempre humilde. Olha o cabelo que o Biot deixou para mim. Então, ó, assim, é, vocês me convidam, entram no meu Instagram, chandilacração, que eu vou, tá? Ai, ai. Ai, ai. Estou olhando para ali, que é babado. Tá, mano? Vamos ver aqui. Dá uma volta aqui na feira. Acabou. Oi, gata. Olha, arrasou. Morar onde? Mucamo do Vento. Menino, cara, nesse mucamo do Vento, um dia amanhã não conhece mulher. Eu vou mandar até um beijo para as pessoas lá do Vanderlei também, é certo? É. Ah, eu vou um dia no Vanderlei pegar um monte de boy. Mucamo do Vento, eu encontrei. Vamos ver aqui, manha. Já vai dando jóia, compartilha, se inscreve, tá? Vamos ver o que acontece nessa feira hoje. Bom dia, gata. Aqui também já tem a barraca da Dona Via. Aqui na rua do Banco da Caixa, ó, mana. Mano. Ah, menino. Vamos para cá, na Rua dos Bocos. Olha o tanto de melancia, bicha. Oi. Gente, eu sou muito querida aqui na cidade. Queridíssima, graças a Deus. E aí, gato? Vem aqui. Tudo na paz. Tudo na paz. Morar onde? O Tinga. O Tinga. Beijo para o Tinga. Vai começar lá os festejos do santo, né? É sábado e domingo, não é isso? Com certeza. Um beijo para todo mundo da Utinga, do Xandilacração. Dema do Capão Sago. Quem? Dema do Sonhém. Dema do Sonhém gostoso. Beijo, delícia. E aí, Gato? A de Ilsa. A de Ilsa. Ah, do beijinho. A Tória. Você mora onde? Na Utinga lá. Todo mundo da Utinga. Valeu, Gato. Oi, Gato. Ai, mana. Tem um boy ali que ele não pode me ver. E ainda mais eu toda bombada, querida. Toda gostosa. Eles ficam loucos. Vamos ver por aqui na Rua dos Bocos. Mas já mata a saudade, mana. Eu ia contar a história, mas nem tá, mana. Eu quero mostrar para vocês a minha cidade muito chique. E aí, Gato? Hoje é dia de feira, mana. Mais tarde é que o bicho pega. O povo tudo tomando cachaça, cerveja. Gastando dinheiro, sabe? E o Pix ainda nunca caiu na minha conta. Bom dia. Ai, eu adoro. Ai, ele é da queixa. Vou mostrar. Vocês moram onde? Correram. Porque deve, bicha. Eu não sei porque eles correm. Ai, quando eles estão... Oi. Ai, quando eles estão todos mamados. Aí, Elias. Você sabe, né? Quero mandar um beijo para todos os ribeirinhos, meus conterrâneos. Oi, gata. Olha lá. Manda tchau. Adora lá, gente. Olha aqui. Do marrar couro. Eu adoro amarrar um couro. Pronto. Não adianta fugir. Hoje eu te pego. Olha lá, ela, olha lá. Fugindo. Menina, cadê o Morão Cabeção? Ai, nunca cheguei esse Morão Cabeção, mana. E aí, gato? Bom dia, amigo. Bom dia, gato. Olha lá ele de novo, ó. Tá bom? Tudo bem. Estamos na casa dos parafusos. Casa dos parafusos. Tudo parafuso você vai comprar aqui. Tudo parafuso. Todo tipo de parafuso. Compra com ele. Muito obrigado. Bom dia pra nós. Obrigado. Oi, amor. A missionária. Gente, eu sou muito do bem, mana. Eu ajudo todo mundo, entendeu? Ai, eu não acredito. Vem aqui. Bom dia, gente. Olá. E aí? Olha, gente. Ela é minha aluna. Está no primeiro ano. Será? É mãe dela? É uma ótima filha. Ela fala muito bem de mim lá? Oi, pai. Fala, Laiane. Ela vai ficar famosa lá do Boa Vista, gente. Adoro. Tchau. Oi, tchau. Hoje eu estou lá. Mano, vamos para cá. Está vendo? As mães não têm nem preconceito com o Xandinho, né? Porque todos eles sabem que o Xandinho é do babado. Mas dá o respeito. Tem que dar o respeito. Mano, olha o que tem aqui de gostoso. Vamos. Olha, arrasou, bicha. Para isso, é só aqui na feira. Olha o chapéu. Fazer propaganda aqui do chapéu. Mano, eu estou parecendo aqueles cowboy, bicha. Mano, eu estou parecendo aqueles machos. Sai, demônio. Oi, amores. Vamos ver mais aqui na feira. Olha, gente. O que a gente pende ali é para fechar e tudo. E aí, lacra. Olha lá, box do Almi. Compra com ela também tudo. Farinha, rapadora. Tem uns negócios que as minhas irmãs gostam. Vamos chamar aquilo lá que as minhas irmãs gostam. Aquele amarelinho. Saeta. Vou mandar para as minhas irmãs saeta. Você gostou do shortinho? Banana, cinco reais a penta. Ai, eu adoro. Olha que gatinho, mana. Delícia. Está com vergonha? Você vai me seguir, não? Já segue. Já segue. Gente, a penca da banana prata, cinco reais, rapariga. Que é original. Olha, ele vem. Vou ajudar, mana. Pimentão. Sacolona de tomate. Olha, sacolona de cebola. Pode pagar no pinto, bebê. Ai, que delícia. Não, estou fazendo propaganda para vocês. Tá. Me chama no Instagram. Tudo de tempero. Babado. Tá bom, meus amores? Vamos para o segundo round daqui da feira livre de chique-chique. E aí, negão? Estou contato de chupar hoje. Ah, mexerica, né, querido? Você já pensou outra coisa, né? Pode chupar uma? Adoro. É isso, mano. O povo é tudo... Oi, gato. Ela já pensou outra coisa que eu queria chupar, né, rapariga? Você viu, mulher? Eu também, maldito. Você também? Ó, essas mulheres têm um pensamento negativo. Tá vendo, negão? É, chupar. E aí, gato? Olha ela. Adoro. Então, vamos para o segundo grau... O segundo round grau, olha, mana. Da história aqui na feira, tá? Já comprei... Manda babado aqui. Vamos lá. Manda babado aqui.